Música Como você deve tá... Ok? Como você deve tá sabendo... Como você já deve tá sabendo, hoje rolou uma confusão na internet Por causa do Legendas.tv Que é um site que disponibiliza legendas de filmes e séries Eu tava dormindo quando a confusão aconteceu Então eu só peguei o finalzinho Mas o que rolou é que o site foi tirado do ar E foi substituído com imagem padrão Que o departamento de migração dos Estados Unidos Usa quando eles suspendem o site Essa imagem aí O problema é que o Legendas.tv Definitivamente não foi tirado do ar Por causa de nenhuma autoridade americana É um fake, é um hoax É uma pegadinha dos caras Muito provavelmente o Gizmodo Brasil colocou uma teoria Que eles acreditaram a mim Por algum motivo, porque eu não levantei essa teoria De que alguém teria atacado o site Teria defaciado, que é o termo que os hackers usam Teriam simplesmente zoado a página dos caras Colocando essa imagem no topo Eu tenho quase certeza que não foi isso Porque geralmente quando grupos hackers atacam páginas Eles gostam de deixar lá registrado De que foram eles que fizeram isso Eles colocam o nome do grupo Ou o nick dos caras que realmente fizeram a zona E tal Grupos hackers geralmente fazem isso Eles gostam de tomar crédito da coisa Eles gostam de aparecer lá E não há nenhuma Nenhuma É... E não tem nada disso Não tem nenhuma assinatura Não tem nenhuma marca lá Se alguém tivesse atacado o site Ninguém deixou uma marca lá Isso é muito atípico Para casos desse tipo Outra coisa importante para ressaltar É que quem fez a parada Não fez de uma forma muito cuidadosa Eles deixaram alguns indícios Que indicam que se tratava de uma pegadinha Por exemplo Geralmente sites removidos Eles não tem o favicon Que é aquele iconezinho Que aparece do lado Lá na aba da página Quando você acessa ela no Opera Ou no Chrome Ou no Firefox E no caso do legendas.tv O favicon ainda está lá em cima E o source code também revelava Que não era uma ação típica De remoção de suspensão de sites Porque... Bom, vou te mostrar Esse é o source code de uma página removida Tá vendo? Bem simples, né? Esse é o source code do legendas.tv Tá vendo a diferença? E tem o caso do nome do arquivo também Todos os sites removidos O nome do arquivo é SiteSeasNotice.jpg Só no legendas.tv É que ele é chamado Seas.jpg Ou seja Alguém claramente salvou o arquivo De outros sites Mas não teve a manha De deixar o nome Idêntico Porque ele esperava Que ninguém ia investigar a fundo Eu acho Se você for no zml.com Ou no filespump.com E você for salar No código No nome do arquivo Se você der uma olhada Lá no site Pra ver a diferença De que esses sites tem Que eles foram removidos Pro legendas.tv Fica óbvio Que o cara estava simplesmente Tentando emular A aparência de um site removido Mas não fez um bom trabalho Sempre que eu falo Pra alguém que eu moro No Canadá Uma das primeiras coisas Que perguntam é Como é que você vive Sem as coisas brasileiras? E as aspas Coisas brasileiras É porque Me parece Que brasileiros em geral Se apropriaram De algumas coisas Que não são exclusivas Do Brasil Tá entendendo? Por exemplo O pessoal sempre me pergunta Como é que eu vivo Sem feijão Eu sei que feijão E arroz É uma coisa Tipicamente brasileira É uma coisa da nossa cultura A gente É muito comum Pra gente comer Arroz e feijão E acredita-se Aparentemente Que só tem feijão No Brasil Mas isso não é verdade Daqui feijão preto Da Unico Que eu acho que é O único que eu como Essa marca aí E se você for morar No Canadá Você não vai ficar sem feijão Porque feijão Não cresce só no Brasil Feijão tem em qualquer lugar Do mundo Sério mesmo Outra coisa que sempre Me perguntam Como é que eu consigo viver sem É leite condensado E como você pode ver Não é uma exclusividade Brasileira também Tem uma receita De pudim Aqui atrás Outra coisa Que sempre me perguntam Se a gente tem aqui É batata palha Que eu não tenho Porque Eu esqueci de comprar Ontem eu fui fazer compras E eu tinha até me lembrado De comprar essas paradas Exclusivamente Pra fazer o vídeo Pra mostrar pro pessoal Mas eu esqueci de comprar Batata palha Hoje rolou também A coletiva da Apple Em que eles finalmente Iam se pronunciar Sobre o problema Da antena do iPhone 4 Pra quem não tá sabendo O iPhone 4 Tem um pequeno problema De design Em que se você segurar A antena De um certo ângulo Isso provoca a queda Do sinal Do aparelho A notícia saiu na internet Mais ou menos Três semanas atrás Que foi na época Que o iPhone saiu E a Apple Esteve meio que Ficando Se mantendo calada Sobre o assunto Mas aí Uma revista americana Chamada Consumer Report Fez uma matéria Sobre o problema Sobre a queda de sinal E a conclusão da matéria É A gente não pode Recomendar o iPhone 4 Enquanto esse problema existir Então o Steve Jobs Apareceu hoje Numa coletiva Pros jornalistas Pra imprensa especializada Pros blogs de tecnologia E tal Pro Engadget Essa turma E ele começou a coletiva Em ritmo de Keynotes Ele falou lá Que o iPhone vendeu Três milhões Em três semanas Que foi um dos melhores Produtos que a Apple Jamais lançou E tal E realmente As vendas deixam claro Que foi um sucesso absoluto E ele também deixou claro Que esse problema De você agarrar o celular E perder barras Não é exclusivo do iPhone 4 Ele mostrou vídeos De outros celulares Sendo segurados De formas similares E perdendo o sinal também E Meio que Tentando explicar Pra galera Que isso não é um problema Só do iPhone Talvez A questão do iPhone Tenha adquirido Mais visibilidade Porque porra O iPhone É um produto muito popular Mas de fato Esse não é um problema Exclusivo Do celular da Apple Ele acontece em outros aparelhos também E a solução da Apple Foram duas na verdade Primeiro que eles remodelaram O código Do sistema de operação do iPhone Eles bolaram um algoritmo Que mostra melhor A queda de sinal Em relação a queda de barras Que não é exatamente a mesma coisa O seu celular Se você colocar Numa caixa de chumbo Ele perde sinal Imediatamente Só que o sistema Tem um algoritmo Que calcula a perda E ele indica Essa perda Em barras De sinais Que vão sumindo Então o que eles fizeram Eles mudaram A forma em que A queda de sinal Se manifesta Em queda de barras Essencialmente é isso E a segunda parte Da solução É que eles estão oferecendo Cases de graça Os bumpers Que são aquela case Que segura o iPhone Só na lateral Que isso impede Que a pessoa segure o iPhone E encoste na parte Onde que as duas antenas conectem E o problema Supostamente é resolvido Eu não comprei o iPhone 4 ainda Porque ele não saiu no Canadá Geralmente os produtos da Apple Demoram um mês Para chegar aqui Foi o caso do iPad E o caso do iPhone também E sinceramente Eu estava em cima do muro Em relação a se eu ia comprar ou não O iPhone 4 Quando ele saísse aqui Mas eu acho que eu vou acabar Comprando mesmo Porque eu curto muito O meu iPhone 3GS E eu sou Porra Eu sou muito fanboy do iPhone O pessoal sabe disso As melhorias Que o iPhone 4 traz Em relação aos modelos anteriores São muito bacanas O lance da Retina Display Que é uma tela Que carrega tipo O dobro dos pixels Que um iPhone comum Tem A melhor tela De qualquer aparelho portátil Que já foi lançada E tem o lance da câmera De 5 megapixels Com flash Que faz ela virar Uma câmera bem competente Eu já uso pra caralho A câmera do meu 3GS Aliás eu uso mais Do que essa câmera Que eu estou usando Para filmar a HBDTV E porra Um aumento de 2 megapixels E flash É muito bem vindo E tem o lance da bateria Também que dura mais Quem não quer Uma vida de bateria maior E eu vou acabar Comprando no iPhone 4 mesmo Quando ele sair aqui no Canadá Eu não sei se vocês vão Estender esse lance Do bumper de graça Aqui no Canadá Como é que vai ser o negócio Se não Eu vou comprar o bumper Porque eu ia comprar Um case de qualquer forma E é isso aí E vocês Vocês vão comprar um iPhone Perder a vontade Não iam comprar de forma alguma Porque custa pra caralho Aí no Brasil Deixem suas opiniões Aí nos comentários Embaixo E é isso aí pessoal Eu sou o Easy Nobre Esse é o meu quarto Bagunçado pra caralho Vocês não estão vendo Mas tem roupa em tudo quanto é canto E é isso aí Até a próxima E é isso aí